Doc Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Estamos aqui com o Presidente Vui Ribeiro da ANSR para debater o seu papel na Autonomous Driving, na introdução de veículos autónomos em Portugal, e também para falar de um projeto, uma agenda bombolizadora Ruto 25. Passando a explicar o Ruto 25, o Cabo de Geminai lidera um consórcio com cerca de 28 parceiros, chamado Ruto 25, que até o ano de 2025 vai introduzir tecnologia portuguesa a circular na estrada. Vai fazer quatro pilotos, nomeadamente no Porto, em Aveiro, em Ilha e no Fundão, onde, repito, até 2025 vai haver tecnologia portuguesa a circular na estrada. E, autónoma. E a pergunta que se põe, principalmente para tecnologistas como nós, é, mas um carro pode já circular na estrada sendo autónomo? E então, foi precisamente no âmbito do projeto Ruto 25 que nós convidámos a ANSR, muito agradecemos por ter participado, e temos então o Sr. Presidente Vui Ribeiro da ANSR, que nos vai ajudar a entender como é que está este contexto todo nos veículos autónomos. Muito bem, então começo pela primeira pergunta, muito obrigado mais uma vez. Qual é o papel da ANSR na adoção dos veículos autónomos em Portugal? O papel da ANSR é um papel de, neste momento, tentarmos absorver o que se passa a nível internacional, nos fóruns onde participamos, a nível europeu e a nível mundial, para perceber como é que as coisas estão a evoluir em termos de, eu não chamaria de veículos autónomos, mas de automação de veículos, ou seja, de introdução a pouco e pouco de sistemas que tornam a condução mais automática, mais autónoma. Obrigado pela precisão. Com mais automação, digamos assim, ou seja, são sistemas que já existem na mesma parte dos carros de hoje, alguns deles para novos modelos a partir de 2022, junho de 2022, ou julho de salvo erro, são obrigatórios para os novos modelos. Por exemplo, temos questões que estamos todos habituados a ver, como já em alguns veículos ficar na mesma faixa, quando saímos da faixa avisa-nos, quando nos aproximamos do carro da frente temos um sinal sonoro, quando fazemos marcha atrás, estamos num par de estacionamento, temos umas câmaras e uns sensores que nos permitem, não só não atropelar as pessoas quando não encontrar um posto, tudo isso são coisas que nós chamaríamos de automatismos que ajudam à segurança rodoviária e à segurança da condução, são auxílios à condução. Daí a ser autónomo, ou seja, aquela ideia de que, pronto, eu agora vou ter um carro autónomo que tem autonomia de decidir qual é o caminho para onde quer ir e vai sozinho e leva-me ao destino. Eu acho que ainda estamos um bocadinho longe, estamos um bocadinho longe, mas o nosso papel efetivamente tem sido participar nos fóruns internacionais para absorvermos um pouco e participarmos, sem dúvida, na criação de regulação a nível internacional que permite a inclusão desta palavra automatismo, desta palavra ou do conceito que é condução de veículos com alguns automatismos, com e sem condutor, como foi o caso da alteração à convenção de Viena, que na realidade foi iniciada com alguns países nos quais Portugal se incluía para promover esta alteração à convenção de Viena, que regula a circulação rodoviária, digamos assim, Portugal foi um dos países que participou e iniciou este trabalho e que hoje em dia está espelhada numa alteração que entrou em vigor aqui há 11 anos e que já permite contemplar a existência de veículos com automatismos, com e sem condutor. São boas notícias, são boas notícias. Então, nós agradecemos outra vez o ter aceito o convite para entrar o Ruto 25. Repito que vai ter, quando nós desenhámos, sonhámos em introduzir a nossa tecnologia num carro com funções autónomas, mas ficámos amortados que não podíamos fazer isto sem dizer mais nem menos. E fomos amortados para integrar, para chamar ao nosso consórcio, por exemplo, à ANSR, para nos ajudar a integrar isto no mercado. O que é que leva a si, como Presidente da ANSR, a integrar este tipo de projetos de investigação e desenvolvimento? Nós, a ANSR, temos participado, já tínhamos participado num outro projeto, um pouco menos ambicioso, claramente menos ambicioso, que era o projeto Autocitse no corredor Atlântico, Paris, Madrid, Lisboa, em que chegou a ser testado, com participação de várias outras entidades, entidades públicas e privadas, um carro com algum grau de autonomia, digamos assim, ou de automação, na Crel, na A9. Foi interessante na altura. O projeto terminou em 2018, portanto, já estamos nisto há bastante tempo. A participação no Rute 25 tem objetivos complementares àquilo que foi feito, nomeadamente, aprender com os especialistas. Estes projetos, como a Rute 25, dividem-se em várias partes. Uma das partes, claramente, é a parte da legislação, é a parte da segurança rodoviária. Nós não estamos integrados na parte tecnológica, do desenvolvimento de produto tecnológico, estamos na parte de desenvolvimento de produto legislativo, digamos assim, de produto que vai aprender, de alguma maneira, no terreno, com as pessoas da tecnologia, com o software, com a eletrónica, com tudo o que é automatismos e automação, vamos aprender no terreno, junto da prática, um conjunto daquilo que se chama casos baseados em evidências e que nos vão contribuir, certamente, para que a legislação a ser construída relativamente à automação da circulação rodoviária possa ser mais perto e mais próxima da realidade. Sendo que essa é uma das missões da NSR, aconselhar as políticas do Governo, no que se diz respeito à segurança rodoviária. É aí que vamos aprender se há ou não há algumas falhas na segurança, se há ou não há algumas coisas que devam ser contempladas, juntamente com a experiência que vamos ganhando, trazer também para este grupo de trabalho, para a Rute 25, um conjunto de experiências que temos vindo a ganhar e a adquirir nos fóruns internacionais onde participamos. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos a chegar ao fim, num minuto, se conseguir resumir num minuto. Então, se quiser passar a mensagem, como é que estamos, então, do ponto de vista do estado da condução? E já falou rapidinho, mas gostava de se marizar os próximos passos concretos para caminharmos para essa introdução. Pois assim, no dia de hoje, claramente, como disse há pouco, não há quadro jurídico que permita a Portugal e a muitos outros países, quase a maioria dos países, ter veículos com elevado de grau de autonomia nas suas estradas ou aquilo que se chamam de veículos completamente autódromos. Estamos longe, mas é preciso regular. Por outro lado, estamos a trabalhar nisso. A prova disso foi que, de facto, participámos num grupo de trabalho, como disse há pouco, um grupo de trabalho que já há um conjunto de anos atrás foi liderado pela ANSR para promover o quadro regulatório para os testes em Portugal de veículos com elevado grau de autonomia ou de automação integrada em si. Este trabalho foi feito, foi feito com um conjunto de entidades públicas e privadas e espera ver a luz do dia, naturalmente. No trabalho foi feito, isto mostra desde já uma preocupação, que é a preocupação de que Portugal certamente não irá ou provavelmente não irá produzir veículos, mas o desenvolvimento das competências tecnológicas do país nesta área da automação de veículos soma mais-valia para Portugal do ponto de vista científico, do ponto de vista económico e para isso foi proposta realmente esta alteração ou esta nova legislação. Foi feito um estudo com um conjunto de pessoas que acabou por pôr na mesa esta proposta que um dia verá, a seu tempo verá a luz do dia. A luz do dia. Muito obrigado. Pronto. Muito obrigado. Terminamos então. Rute 25 em 2025 vamos ter a tecnologia portuguesa a rolar na estrada. Muito obrigado pela ANSR pela vossa participação. Obrigado a nós. Boa tarde. Doc Topics da APDC Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.